Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Imagine um elefante zumbindo como uma abelha Uma abelha latindo como um cão Imagine um gatinho com voz de papagaio Papagaio tão pequeno, rugindo como um leão Imagine a vaca voando como um passarinho Passarinho berrando como a vaca, terra então Imagine a baleia se arrastando na areia E no pé de goiabeira você colher mamão Não tem jeito, ficaria tudo errado Deus fez tudo tão perfeito, cada coisa em seu lugar Vaca não voa, quem voa é passarinho Já falei, mas eu repito A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Eu já falei e volto a falar Imagine ler um livro de cabeça para baixo Ou então trocar os passos e pra trás andar Imagine uma história com final, mas sem começo Com a roupa do avesso Já poderia vaciar Imagine um budão doce com o gosto de cocada E hambúrguer recheado com sorvete e chantilly Imagine temperar a salada com açúcar Inverter as emoções e chorar Quando sorrir Não tem jeito, ficaria tudo errado Deus fez tudo tão perfeito, cada coisa em seu lugar Vaca não voa, quem voa é passarinho Já falei, mas eu repito A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Eu já falei e volto a falar A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Deus fez tudo tão perfeito E conhece o nosso jeito Se fez tudo assim Sabe o que é melhor Pra você e para mim Eu já falei e volto a falar A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Eu já falei e volto a falar A vaca não pode voar Eu já falei e volto a falar Deus fez cada coisa em seu lugar Deus fez cada coisa em seu lugar Deus fez cada coisa em seu lugar